Sei que tá acontecendo aqui nessa viaduto aqui do Verdão, mas parece que tem um cara querendo se suicidar ali, querendo pular. Tá cheio de gente aqui, o trânsito parado, o bombeiro, tá mó rolo aqui, velho. Olha, a profusão tá armada aqui. E o cara tá pendurado aqui pelo lado de... Enconroscado ali, ó. Pendurado na lateral ali pra pular, ó. Maluco. O trânsito tá uma bosta desviando o trânsito, não dá pra ver. Tá lá na frente, ó. Cheio de gente em volta olhando.